A CIDADE NO BRASIL A Terra já girou o suficiente pra fazer o seu nascer Márias vezes você não percebe que não apita nada nesse esquema Se não faz falta a solução, então faz parte do problema Telefone sempre quebrado por falta de pagamento, parabéns Pelo seu novo aumento salarial, uma mariola e dois sacos de amelina ganhama Sem sal, a riqueira de opção de sondadas é impressionante Uma validade imensa de humanidade Se apagam, os te apagam, terá tudo que cagam pra fora da panela Quando a cultura é a maior sequela Herança colonial, só entrar nessa cartilha é um processo criminal A nega também ensina a maioria, age igual pra mim Também o de velhos que leva pro mesmo fim Eu tenho B, A, N, D, H, E, M, T, U, P, eu pego rock Rádio, foda, eu pego rock É B, rock e rock, esconde ele, é, core e raga É MC no microfone, é, atitude, HC Represento, riff e rock, é o tréssato da tela do foco Não tá ligado na missão? Foda-se! É a B, rock e rock, esconde ele, é, core e raga É MC no microfone, é, atitude, HC É, pressenta, riff e rock, é o tréssato da tela do foco Não tá ligado na missão? Foda-se! Esse é meu som, e ele representa o que sou Esse é meu flow, é em cima da batida que eu vou Eu e Benegon representando a família Cercado de sangue bom, como água cerca a ilha Deixei meu nome nos muros da vida como grafiteiro Lembra 021, reino de janeiro, canto de norte a sul E sempre encontro meus irmãos considerados Em qualquer direção, tem que dois Recomeçou o ataque verbal de um MC Com o controle total, sofisticado como Tom Jobim Revolucionário, vamos subir, foi pra mim Fantástico, como modelar sobre simbol Fantástico, como o grande hotelo foi preso Fantástico, como o barco oeste foi preso Fantástico, como o pera jogando e progredo Que correta, quem pega na pressão 100% o duro que é atitude no som Segura Blade Rap é o nome da minha quadrilha Puxo forte, prendo, eles procuram, mas não acho atriz Bata a união dois, sou eu Rápido como quem roda o Robin Hood dos meus No underground, eu venci a maioria de gol pra mim Caminho diferente, que dá pro progredo Ele bate no bumbum e você sente no peito Esse é o planeta de rap, faz a defeito Toda porra da quieta, no vista da guitarra Rap, rap, rap É pior quem roube quando ele é a goleia É metido, me confonha, o tinto de HC Represento, me roba, esse é tatelo do foda Não tá ligado na missão Foda-se É pior quem roube quando ele é a goleia É metido, me confonha, o tinto de HC Represento, me roba, esse tatelo do foda Não tá ligado na missão Foda-se É isso aí Com todas as...